Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Uma denúncia de que uma escola teria suspendido as aulas por falta de água preocupa o presidente da Comissão Permanente de Educação. A proposta de liberar o serviço de transporte por furgões no aeroporto internacional teve opiniões divergentes e acabou rejeitada. E as votações e deliberações ocorridas na sessão ordinária de número 59, você confere agora no Jornal da Câmara. O professor Romulo Ornelas, vereador do PT e presidente da Comissão de Educação da Câmara, vai investigar a denúncia de que estaria havendo falta de água e suspensão de aulas na escola professora Terezinha Mian Alves. Na verdade foi uma reportagem de uma emissora de rádio de São Paulo falando da falta d'água lá numa escola no Jardim Álamo, que é comum hoje. A falta d'água no estado de São Paulo está em toda parte. Especificamente quando o problema é em Guarulhos da grande mídia, porque aí sai na grande mídia, mas nós vamos lá amanhã para ver o que está acontecendo. O que não pode é faltar, é ausentar a aula por causa da falta d'água. Tem que criar métodos para que coloque água lá, para que as crianças não fiquem sem aula. Tem que garantir a aula, porque eu vou lá e ver se realmente está com falta de aula. A direção da escola tem que criar condição para que tenha aula. Até então o governador não decretou estado de calamidade por falta d'água, porque se não está em estado de calamidade nós temos que ter aula. Na quinta-feira, 23 de outubro, a sessão ordinária de número 59 teve início com a tribuna livre. Não havia parlamentares inscritos no pequeno expediente. O munícipe José Roberto Brisiguelo cobrou demandas para a cidade e para o bairro do Tabuão. Uma demanda para o meu bairro Tabuão, que nós estamos lutando faz um bom tempo e não estamos conseguindo, é que a rua Capivari, rua essa hoje, que é mão dupla, que essa rua se transforme em mão única. E fora isso, tem uma outra demanda grande no Tabuão. Nós estamos tentando há muito tempo e não estamos conseguindo. É que a estrada-elenco, há anos atrás, era a mão nos dois sentidos. Hoje em dia ela está a mão, sentido delegacia, sentido nono distrito policial, ela está no sentido Dona Eusébia. Pedimos ao transporte e trânsito que transformasse no sentido que era antigamente. Uma outra demanda para a região que estamos lutando há um bom tempo é que na Maria Elisa, na frente da UBS Tabuão e do colégio, que consigamos que ali tenha um semáforo, um farol ou uma lombada. Uma outra coisa que estamos tentando há algum tempo conseguir, na frente do Hospital Geral do Secap, que a Secretaria de Transporte e Trânsito retorne o ponto de ônibus para lá, ponto este que tiraram de lá. Uma outra luta nossa grande é que nós, na Policrínica Paraíso, nós tínhamos, na Policrínica Paraíso, GCM na nossa unidade, 24 horas por dia no ar. Hoje em dia não temos mais. Nós estamos lutando há um bom tempo para que tenhamos isso de novo. Nós já tivemos contato com a Comissão de Higiene e Saúde, já tivemos contato com a Comissão de Segurança Pública da Câmara e pedimos aos ilustres vereadores da Casa que nos ajudem nessa causa. Brisigiello também pediu aos parlamentares um projeto que obrigue motoqueiros a ter identificação da empresa para a qual prestam serviços no veículo. Devido a algumas reuniões que nós estamos tendo no Consegue, nós estamos tendo a notícia que tem muitos mototaxistas prestando esse serviço, estão fazendo coisas indevidas. Pediria aos vereadores e, se possível, aos vereadores da Comissão de Segurança Pública que fizessem algum projeto para com que os taxistas tivessem a placa da pizzaria, o nome da pizzaria, telefone da pizzaria, para que as pessoas soubessem de onde que é aquele mototaxista. No início do grande expediente da sessão 59, o vereador Marcelo Seminaldo do PT subiu à tribuna para defender o projeto de autoria dele e também do vereador Lamé do PT do B. O dispositivo revoga a lei que proíbe o transporte de passageiros por veículos do tipo furgão no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Porque hoje, atualmente, quem tem feito esse transporte, que não é ligado à Gru Airport, tem sido autuado. Então, aqui, eu não represento interesse de dono de hotel, eu não represento interesse de dono de estacionamento, aqui eu represento interesse das pessoas que fazem uso do aeroporto de Guarulhos, inclusive eu mesmo. Então, eu gostaria que cada um e cada uma aqui fizesse uma reflexão a respeito desse projeto. Gostaria que o projeto fosse aprovado, infelizmente eu não vou poder ficar aqui para a votação, mas que cada um e cada uma reflita sobre a necessidade da aprovação. Então, se nós não revogarmos essa lei, vereador Samuel Vasconcelos, nós, como fiscais da lei, teremos que estar lá, dentro do aeroporto, para poder fiscalizar a Gru Airport. Porque a Gru Airport não permite que se faça o embarque e desembarque com transporte de van, mas a própria Gru faz o transporte nas vans. Então, quem usa aqui o aeroporto e deixa o carro no edifício garagem, você deixa o seu carro lá no edifício garagem, pega uma van e vai para o terminal 1 e para o terminal 2. Então, se a gente não revogar essa lei, eu convido a todos os vereadores que a gente, no nosso papel de fiscalizador, passemos a ir todos os dias, o vereador Almeida que assina esse projeto junto comigo, no aeroporto lá, para pedir também a fiscalização e a autuação das vans da Gru Airport, porque a lei diz que não é permitido o transporte por vans, e não diz que é certo as vans da Gru Airport. Então, se a lei vale para todas as pessoas que não são da Gru, vale para a Gru também. Ainda no grande expediente, o líder do governo na casa, professor Samuel Vasconcelos do PT, destacou a reforma de uma praça no bairro Rosa de França. Na última terça-feira, o prefeito Sebastião Almeida, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, atendeu uma reivindicação antiga daquela população. Uma praça que tem lá, um bonito espaço que antes estava feio, que era, o é conhecido como Praça dos Namorados. Mas paz nos senhores e as senhoras, que a Praça dos Namorados estava um lugar que não dava para namorar. E, atendendo a comunidade, atendendo o empenho de parlamentares, o prefeito levou para aquele lugar um lindo parque, uma praça bonita, com academia, área de caminhada. E eu quero parabenizar o secretário de Meio Ambiente, porque muito se empenhou para que aquele espaço fosse reformado, totalmente reformado. Continue acompanhando no próximo bloco do Jornal da Câmara as discussões e votações da sessão ordinária do dia 23 de outubro. Voltamos já! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito. E espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade. Porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas. porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a Lei Orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição Municipal e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo Governo de Guarulhos e pela Câmara e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da Prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no Plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguargulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. No dia 23 de outubro, na sessão ordinária de número 59, o doutor Alexandre Dentista do PSDC ocupou a tribuna para informar aos vereadores sobre a reunião realizada no dia anterior com a direção do Hospital Estela Mares. Nós fomos lá para discutir e ver o que os vereadores podiam fazer sobre o empréstimo do BNDES. Agora, nós, a lei determina duas situações que ou você tem um grande avalista para esse empréstimo ou uma garantia real. Eu até acreditei que o hospital tivesse essa garantia real, bens para poder conseguir esse empréstimo. Infelizmente, não tem. Agora, o que acontece? Como eles estão negativados, estão numa situação de dívida de alguns impostos, então, eles pretendem fazer um outro empréstimo de um milhão e meio com a Caixa Econômica Federal para conseguir sanar a situação de aproximadamente dois meses de atraso do salário dos médicos e apenas os médicos, os funcionários do banco, os funcionários do hospital estão em dia o salário. Só os médicos, porque os médicos é por contrato. são todos profissionais médicos, são pessoas jurídicas. Então, o que acontece? E como está tendo esse atraso de dois meses, eles estão tentando, o hospital está tentando um empréstimo de um milhão e meio para sanar esse atraso e também pagar algumas certidões para poder se regularizarem e poder conseguir um empréstimo com o BNDES. Agora, nós, nas discussões que nós tivemos ontem, nos que nós escutamos do diretor administrativo, ele nos mostrou que a prefeitura até ajuda, a secretaria da saúde até ajuda com subsídios de uma média de 400 mil reais por mês e a prefeitura contrata o serviço do hospital de 2 milhões e 200 mil por mês e que esse serviço sem estar sem estar para eles terem lucro nenhum esse serviço de 2 milhões e 200 deveria custar 4 milhões e 400 mil reais. Então, existe uma defasagem da tabela SUS de 100%. Então, nós vimos isso, nós conversamos isso, discutimos isso com o diretor do hospital e uma das coisas que a comissão de saúde vai fazer, inclusive hoje na reunião da comissão de saúde, eu já pedi para convidar o secretário de saúde para estar presente na nossa próxima reunião da comissão de saúde e nós iremos cobrar do secretário que a prefeitura possa aumentar esse subsídio mensal de vez de 400 mil reais por mês para 2 milhões por mês. A rejeição do projeto que liberaria o serviço de transporte de furgões no aeroporto internacional, projeto a que Seminaldo se referiu no bloco anterior, levou vereadores ao debate. O dispositivo foi arquivado com 7 votos favoráveis, 12 contrários e 3 abstenções. Um dos autores do projeto, o vereador Lamedo, PT do B, destacou o direito dos proprietários deste tipo de veículo de estacionar nos terminais. Esse projeto, na verdade, ele é oriundo do projeto 6737 de 2013 de autoria deste vereador que, na verdade, alterava o artigo primeiro da lei municipal 4.355 de 30 de junho de 1993. Portanto, há quase 20 anos atrás, essa lei foi aprovada pela Câmara dos Vereadores para, na verdade, restringir o transporte, na época, feito por vans para os trabalhadores que construíam e que trabalhavam no aeroporto internacional de Cumbica. 20 anos depois, muita coisa mudou, a lei passou a ser obsoleta. E o que que acontece? Em volta do aeroporto, qualquer um dos senhores vereadores, dos municípios que estão aqui, podem ir lá e está cheio de outdoor, um mini outdoor da Gru Aeroporto, administradora do aeroporto, se amparando pela lei 4355 de 30 de junho de 1993, dizendo o seguinte, que por essa lei nenhuma van pode entrar no aeroporto. Ali em volta do aeroporto, para quem não sabe, tem muitos estacionamentos, as pessoas vêm do interior, de outras cidades, o de São Paulo, deixa o carro lá e vai viajar para fora e quando volta, pega o carro de volta. A Gru Aeroporto está proibindo que esses estacionamentos levem o passageiro até o embarque. Nossa cidade é uma cidade aeroportuária, tem um monte de hotéis aqui que geram emprego, que geram renda e os hotéis também tem aqueles ônibus, micro-ônibus, vans, enfim, que levam os hóspedes até o aeroporto. está certo? Então, também ficam proibidos. E aí, nesse caso, nós apresentamos esse projeto nesse sentido. Mas, o projeto que foi agora votado, na verdade, ele revogava a lei e o meu intuito não era revogar a lei, era realmente alterar a lei permitindo que cidadão comum que quisesse ir no aeroporto pegar a bagagem do seu parente, do seu amigo, de quem que fosse, do seu familiar, que estivesse chegando de viagem, pudesse. É um direito natural isso aí. A polêmica sobre o serviço de furgões no aeroporto continuou na sessão, como você confere no próximo bloco. Não saia daí! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município? Uma das atribuições do poder legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o plano plurianual enviado pela Prefeitura. O plano plurianual ou PPA é a ferramenta de planejamento estratégico do município que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de quatro anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui, no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O Jornal da Câmara continua mostrando a polêmica sobre um projeto que liberaria o serviço de transporte por furgões no aeroporto, mas foi rejeitado. O vereador Edmilson, americano do PHS, justificou o voto contrário. É lógico que os donos de estacionamento, é lógico que os donos de hotéis querem de forma disfarçada, porque não se contentam apenas em ganhar na diária do hotel, mas embute também o seu transfer, colocando como transporte gratuito. Ora, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Pode ter certeza disso lá mesmo. Quando eu falei que procuraram, Vossa Excelência, imagino que alguma categoria, consumidores, não quis dizer, alguém que o senhor falou até que gostaria que lhe procurasse, de forma alguma. Mas é sempre, nós somos vereadores e somos procurados por vários setores, segmentos, classe, empresariais, inclusive, nada mais, tudo isso muito normal, não tem problema nenhum. Agora, como o vereador Lamé sabe, como essa casa sabe, eu realmente defendo, não os taxis do aeroporto, mas sim a toda a categoria de trabalhadores. Vossa Excelência, me desculpe, eu não sei se eu entendi o que Vossa Excelência quis dizer, que quem quiser o trabalhador usar a van, pode ser, está proibido. Não está, vereador Pastor João Barbosa. Não está lá, o trabalhador do aeroporto, que quer utilizar-se de van, de micrônibus, tem. O que tem que deixar bem claro, viu, vereador Lamé? Gostaria que o vereador Lamé prestasse atenção agora, para que pudesse ajudar nesse contexto. O que a Gru Airport está fazendo? São duas coisas distintas. Independente de lei, a Gru Airport colocou um limitador de tamanho, de altura, perdão, para que nem ônibus, nem vans, veículos de grande porte, pudesse estacionar lá em cima, porque atrapalha o estacionamento. Não tem nada a ver com essa lei. Independente dessa lei, vereador João Barbosa, o limitador de altura vai estar lá, porque ali é uma área interna, é uma área privada. Não é uma rodovia ali dentro, não é uma rua. Quem coloca as sinalizações do que pode ou não pode, é a Gru Airport. É o parque aeroporto, é um parque privado. Inclusive, quem determina a localização dos nossos taques, não é a prefeitura. É a Gru Airport que nós pagamos, vereador João Barbosa. Nós pagamos pelo espaço, e não pagamos pouco. Nós pagamos quase 300 mil reais por mês para estar lá. Então, há de se separar duas coisas. Primeiro, com a revogação da lei, a Gru Airport vai permitir o acesso naquelas áreas? Não vai permitir. Porque aquele espaço não foi feito para isso. Os próprios ônibus da Gru Airport não vão lá para cima, vereador Pastor João Barbosa. São limitadores que colocam que, na realidade, vereador, a grande maioria desses transportes são pessoas que, inclusive, saíram do taques e foram para esse transporte regular. Ao final da sessão, em entrevista à TV Câmara, o presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, avaliou positivamente o projeto da Prefeitura que concede auxílio-moradia e alimentação para médicos do Programa de Residência Médica de Guarulhos. É muito importante realmente que a Prefeitura incentive novos médicos para vir para Guarulhos fazer a residência na nossa cidade. Nós temos bons hospitais na nossa cidade, como o Hospital dos Pimentas, o Hospital Padre Bento. Então, realmente, é importante esse incentivo para que os médicos venham fazer a residência na nossa cidade. É um bom projeto. Vereador, o auxílio é no valor de R$ 600,00. O senhor acha esse valor adequado, que realmente vai auxiliar o residente que vem aqui para Guarulhos exercer a sua residência? De qualquer maneira, já é um auxílio a mais para o residente, porque pela lei federal de 2007, ele já tem um auxílio de aproximadamente R$ 2.300,00. Então, é mais um auxílio que a Prefeitura, é uma contrapartida da Prefeitura para incentivar os novos médicos. Agora, eu acredito que é um valor baixo, mas como o projeto acabou de ser deliberado, ele vai passar pelas comissões e, com certeza, pela nossa comissão, a Comissão de Saúde, e nós vamos estar discutindo esses valores nesse projeto. No programa, são abertas 34 vagas. O senhor acha esse número adequado para a residência aqui na cidade? O senhor acha que deveria ser mais ou menos? Para você ter ideia, o que nós temos que discutir também na comissão. Primeiro, o porquê 34 vagas? Eu acredito que na cidade já tem muito mais de 34 médicos fazendo residência nesses hospitais da nossa cidade. Agora, eu não sei onde eles acharam esses 34. Agora, é para os que já estão ou é para incentivar novos? Provavelmente, é para incentivar novos médicos vir para a nossa cidade, fazer a residência da nossa cidade. Então, agora, eu não sei onde eles acharam o 34, que nós também vamos discutir e, com certeza, se a Comissão de Saúde e os vereadores acharem que realmente devem aumentar esse número, a gente faz uma emenda nesse projeto para poder aumentar o número, tanto do valor e tanto também do número de pessoas que vão ser beneficiadas. Isso nós vamos discutir e vamos ver o que é melhor para a cidade. Então, está certo, vereador. Muito obrigada pela sua entrevista e pelas informações. E esse projeto é tão importante que é incentivar a trazer novos residentes, novos médicos para a cidade, porque quem sabe, se Deus quiser, diminui a fila de 3, 4 horas que uma pessoa fica numa fila para ser atendido para um médico, um pronto-socorro, aí está uma fila absurda, gente nos corredores. Então, é muito importante, até para avisar a Prefeitura, o Prefeito Almeida e também o Secretário da Cádio Germã por esse importante projeto para estar incentivando os médicos vir para a nossa cidade. Todos os sete itens do grande expediente foram deliberados. Na ordem do dia, dos 21 itens que constavam na pauta, sete projetos em segunda discussão e votação passaram pela avaliação dos vereadores e foram encaminhados à sanção do Prefeito. Entre eles, o substitutivo do projeto de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho do PTC, que concede adicional de periculosidade a professores da Rede Municipal de Ensino em exercício em locais com altos índices de violência. Dois projetos em primeira discussão e votação e um projeto de decreto legislativo também foram aprovados. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas volta na próxima segunda. Você pode continuar acompanhando as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho